Naruto Farm, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube, cara, ganhou aí o brasãozinho da família Mix, top, cara, muito bem-vindo mesmo, Narutão, tamo junto, cara, brigadão mesmo por tá fortalecendo aí. Imagina ver um escanor verde nesse banner de humanos. Imagina, cara, que top que seria, escanorzeira? Fazer companhia com o Kano de Gêmeos, pegou, nossa, pegou o Kanozão lá, mano, ele é top demais, fala tu, Caim. Meu Deus, aquele cara é apelão, apelão mesmo. Nunca pegou esse SR aqui, ó. É, Maxeira, é, parece que estamos iluminados hoje, Max, olha só, quem diria, se não é um SSR, hein? Hum, pegamos, cara, um SSR aqui, ha, chupa a sociedade. Tá achando o que, mano? KKKKKKKKKKK, meu Deus, eu sou um bruxo e não sabia. Olha aí, o arqueiro flop. Brabo, brabo. Oi, não tinha na conta, hein? Ah, bilhetes insuficientes, vou continuar aqui então. Olha quem pode vir, mano. Olha quem pode vir, Max. Vamos em busca dele, vamos em busca dele. Vamos em busca dele aqui, mano. É agora, Max. Ah, ha, 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 ha. É agora, Max. Vamos buscar, vamos buscar o Merlio das Azul Timões. Ela comba a Easy com o Gil Red. Easy, 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 Easy. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Juregui. Virou o Capiroto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Max, 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 Max. Max, Max, virou o Capiroto, Max. Max, virou o Capiroto, Max. Max. Ô, Max. Virou o Capiroto, Max. Temos um SSR aqui, cara. Meu Deus, Max. Vai vir o Escanor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Max. Virou o Escanor, cara. Virou o Escanor. Ai. Já que você quer pegar o demônio, eu vou fazer minha macumba satanista. A gente vai deslocar. Você tá rico da... Eita, porra. Uma louca feita e tal. Elisabeth. Elisabeth. Oh! Tinha que ser também, né, cara? Tinha que ser também, né, cara? Tinha que ser também, né, cara? 2 SSR, mano. 2 SSR. Olha lá, o segundo. Tá atirando, né, mulher? Tá atirando, né? Não é possível, cara. Não é possível. Essa mulher me persegue em tudo que é conta, cara. Mas que mulher maldita. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Não é possível. Não é possível uma coisa dessas, cara. Que mulher... Mano, que mulher perseguidora da desgraça, cara. Ela não me deixa em paz. É pior que ex, rapaziada. Não é possível, mano. Só nos primeiros 30. Nos primeiros 30 já... Pum! Já era. Já escanorzão já vai vir. Bolado. Nos primeiros 30 diamantes. Se liga. Se liga. Eu tô com o graveto, mano. Ah... O graveto é flop, mano. Olha, vou apanhar igual o cachorro... Ah, não. Não vou apanhar tanto, não. Vai. Puxou o canhãozão. Puxou o canhotaço. O trio Arthur. Golteiro e escanor vermelho. A reencarnação do mal. Empatou. É, ainda tem uma chance de vir. Vamos ver. Se veio. Não. Ah, vou até... Aqui eu vou dar skip, mano. Aqui eu vou dar skip. Que esse aqui não interessa pra gente, não. Esse aqui é brabo, mano. Se você pegar ele, pode upar em... Meu Deus! É ele, rapaziada. Uh, que ele virou um capirotão aqui. Meu Deus do céu, Juregui. É agora. É agora, rapaziada. Olha o olhar sério dele falando. Vem, escanor. Vem com o papai. Aí ele vai vir ali. Vamos ganhar o tiro. É tiro. Olha lá, rapaziada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. É agora, rapaziada. Pegamos o escanor. Temos um escanor pra nós, oleola. Temos um escanor pra nós, oleola. É agora, rapaziada. Food. Jerigode. Diva. Diva demais. Dreyfus. É agora, rapaziada. No segundo tiro. Olha, isso aqui. Isso aqui é perigoso, mano. Isso aqui já tá começando a ficar... E agora? Tá. Não foi agora, mas isso daqui é um sinal de que ele está por vir. É um sinal de que ele está por vir, rapaziada. Acabei de sacrificar uma laranja para te dar sorte. Deus aderir e ouça a minha prece. Scanor Gaur. Sacrifiquei. Sacrifiquei uma laranja. É foda. Sacrifiquei uma laranja. É brabo, mano. Ó, veio o Galant. Ai, meu Deus. Não vai vir o marco do Galant de novo, cara. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Bateu muito na trave, rapaziada. Nossa, veio o Galant, mano. Tá, beleza. É agora. É agora, rapaziada. Cruza os dedos aí. Max. Ryosaki. Lucius. Aldo. Chama Neném. Cruza os dedos aí, mano. Que é agora que a gente vai pegar. Ai, meu Deus. Já começou. Cruza os dedos rapidão, hein, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Tô apanhando muito. Meu Deus. Não vai dar. Ah, não vai dar. Vem a Scanor pra salvar esse flop aqui, mano. Que flopou muito. Vem, Scanor. Não, empatou, cara. Não veio nem o Scanor. Ih, agora foi paia, hein. Ih, vou até dar skip aqui. Que agora foi paia. Agora deu ruim, deu ruim. Trintão. Sem dó, nem piedade. Só vamos. Partiu. Trintão. É verdade, Max. Verdade, mano. E como é que tá o meu galo de azul? Tunado. É o Scanor, rapaziada. Tô sentindo aqui, ó. Na teta esquerda que é o Scanor, mano. Nossa, rapaziada. Vou pegar o Scanor aqui agora, mano. Não tem nem como. É Scanor, mano. Se liga, rapaziada. Hehehe, Max. O Scanor tá aqui, Max. Já veio galã e descomeça a contar que até o final da live você vai ter um galã full ultimate. Veio o Scanor. Mano, veio o Scanor. Tem tudo pra ser o Scanor aqui, cara. Tem tudo pra ser o Scanor, hein. Chegou, meteu o Cruel Sun e falou, esse é minha. Esse sou eu. Esse sou eu. Esse sou eu. Quando chegou o Scanor, pum, já a minha teta esquerda já arrepiou, já. É certo que é o Scanor, mano. Certo. É Cruel Teta Sun. Ó. Nossa, mano. Tá ligado que um... Vem um SR ali, mano. Ó. Tá ok. Não é possível, cara. Tá, mas ainda temos chance de vir o Scanor, mano. Que tem chance de transformação da pedra. É essa pedra aí. É essa pedra aí, rapaziada. É o Scanor. Tá lá, rapaziada. Pegamos o Scanor, rapaziada.